O casamento da família real, estava escrito? É um karma? A americana, filha de negros, se casar com um príncipe. Isso estava escrito? Eu volto de perguntar, era a karma dos dois? Os dois vieram ao mundo para essa missão? Mas qual é essa missão? Quebrar um preconceito? A família real, aceitar na sua família, uma filha de negros, americanos? E a gente se pergunta, é karma. Por que? Por que eles se casaram na igreja de São Jorge? Talvez você se pergunte, eles se casaram no castelo de Whindersson. É verdade. Mas no castelo de Whindersson, existe a capela de São Jorge. São Jorge Guerreiro. Esse santo, esse santo que é o santo que quebra demandas, quebra preconceitos e é o santo guerreiro. O casamento aconteceu na capela de São Jorge. Mostra para mim, a capela de São Jorge. Me mostre agora a imagem de São Jorge. E no casamento deles, um padre negro quebra mais um preconceito. Ele relembra aquilo que disse o grande líder americano Martin Luther King, o pastor Martin Luther King, que lutou pela igualdade racial. Ouça no casamento do príncipe, da atriz americana, o discurso do padre, do padre negro, na capela de São Jorge, no palácio de Whindersson. Vamos ouvir o discurso. O santo Dr. Martin Luther King once said, and I quote, we must discover the power of love, the redemptive power of love. And when we do that, we will make of this old world a new world. E é por isso que nesse programa nós falamos esse casamento foi um destino, foi karma. Um casamento celebrado na igreja do grande guerreiro São Jorge. Que no secretismo religioso é Ogum. Ogum, quando teve uma das suas reencarnações no planeta Terra, ele viveu na África, ele foi negro, negro como a mãe da atriz americana. Ele foi negro igual a esse padre, negro igual a Martin Luther King. Quando ele viveu na Capadócia, ele foi branco, branco igual a princesa Elizabeth. Meu Deus, que coisa maravilhosa o pequeno planeta Terra presenciou. o casamento que quebra tabus e preconceito. O casamento que nos mostra que somos iguais. Ouça esse coral maravilhoso cantando e tudo ele composto por negros cantando dentro do palácio, na Capela de São Jorge. Na Capela de São Jorge. Roda. de São Jorge. Quando a noite chegou e a terra está escuro e a luna é a única luz que vemos. de São Jorge. São Jorge. São Jorge. São Jorge. Como é maravilhoso vivermos sem preconceito. A nossa pretensão foi apenas mostrar que podemos sermos iguais e nos amarmos da mesma forma uns aos outros sem nenhum preconceito.